Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa delícia aqui de Butter Slime. Butter Slime, eu vou explicar pra vocês, não é a mesma coisa que Slime, que pega e estica. É mais, mais chama de Slime, porque Slime é bem parecido, mas olha, dá pra pegar e esticar, mas ele não é que nem o Slime verdadeiro, né, que faz barulho quando vai apertar, assim, tá bom. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem ele nesse vídeo. Então, fiquem com o vídeo. Então, gente, vocês vão precisar dos seguintes ingredientes. Esse Butter Slime é feito com amido de milho, então, vocês vão precisar de amido de milho, óbvio, né? Condicionador, pode ser qualquer um, óleo de cozinha, pode ser óleo ou também pode ser azeite, tá bom, gente? Olha, azeite também pode, então não tem tanta diferença. Um recipiente, é bom que ele tenha tampa, tá, gente? Um recipiente, duas colheres, eu uso uma pra fazer a mistura e a outra pra pegar a maisena. Vocês podem usar corante alimentício, que é opcional, ou também podem usar tinta ou corante em pó. Pois eu acho que eu vou usar essa aqui, tinta laranja. Então, vamos começar. Vocês vão começar colocando... Opa, eu fui mal, gente. Vocês vão começar colocando a maisena. Eu não vou querer a minha tão grande, então eu vou deixar... Vou fazer... Ela... Vou pôr pouca maisena. Gente, vou dar uma dica pra vocês, pra vocês saberem o tamanho dela. O tamanho, a quantidade de maisena que você pôr, vai ser a quantidade de... 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 Boteira de slime que vai ter. Depois vocês vão colocar o corante ou a tinta. E vão misturar bem. Deixa eu só limpar a minha colher aqui, gente. Porque... Ela tá suja. Olha. Mas aí vocês vão começar a misturar. E vocês vão ver que a cor não tá pegando, tá vendo? Mas sem problemas. Por isso que nós vamos usar o óleo. Pode ser... Se vocês estiverem fazendo com corante em pó, alimentício em pó, a mesma coisa irá acontecer. A cor não vai pegar, pode usar líquido ou tinta. Então, vocês vão usar o óleo. Vocês vão... Dependendo da quantidade que vocês colocarem de maisena... Tipo assim, se vocês colocarem bastante, vai ser uma colher. Como eu coloquei pouca, tô colocando meia colher de sopa, tá? Vocês vão misturar. Porque eu não quero que a minha fique tão oleosa, né, gente? Aí... Geralmente as pessoas fazem, tipo, quatro colheres de sopa, que é a medida de uma xícara. Mas a cor... Isso aqui não era pra realçar a cor? Pô, vocês estão vendo a cor? Tô vendo a cor na minha mão, né, gente? Não. Não tem cor. Isso mesmo. Então eu devo colocar mais tinta? Não. Por isso que vai entrar o condicionador. Mas se o óleo não era pra realçar a cor, então por que você tá colocando o condicionador? Né? Isso é uma pergunta, assim, bem óbvia, que todo mundo irá perguntar. Ué? Mas, então, por que é pra realçar também a cor? Gente, por que isso aqui não é pra realçar a cor? Isso aqui vai sim fazer a cor aparecer. Mas daqui a pouco. Então, não agora, quando vocês colocarem mais o condicionador. Mas isso é pra fazer um patêzinho. Então vocês vão colocar o condicionador, vocês vão ir colocando e colocando e colocando o condicionador até isso pegar a cor e virar um creme, tá bom, gente? Olha só, gente, tá vendo? Ele já tá ficando mais com um cremezinho e a cor já tá pegando, né? Mas muitas pessoas devem estar perguntando. Se fizer com água, pode fazer com água? Não, né, gente? Porque se já fizeram, já misturaram mais N água, ele vira tipo uma massinha, mas não uma massinha legal, uma massinha dura, que se a gente aperta fica dura, aí depois quando a gente solta fica molha. É legal de fazer em casa, testem isso. Mas não é tão legal assim. Então, eu tenho que fazer com o condicionador. E é tudo o que tem em casa. Óleo tem em casa, óbvio, né? Porque é fritura, todo mundo frita algumas coisas às vezes. Se não tiver óleo, tem azeite. Porque é pra pôr em salada, essas coisas, pra temperar, sei lá, temperar comida. Aí, você também, é... Maisena tem em casa, porque... Pra deixar o bolo mais fofinho. E também pra... Pra o que mesmo, gente? Pra substituir a farinha. Muitas pessoas usam maisena pra substituir farinha. Eu não. Eu comprei essa maisena. Na minha casa não tem maisena, mas eu comprei essa maisena pra poder fazer isso. Então... Mas também, gente, essa aqui que eu comprei de 500... De 500 o quê? De 500 gramas. Custa, tipo, aqui onde eu moro, custa 6 e pouco. Tem um que é de 100 gramas, que é grandão, custa 11 e pouco, gente. É baratinho, maisena. Aqui, olha, gente. Sabe o que já virou um creme tudo bem homogêneo? Então, já tá na hora de começar a colocar. Vocês vão parar de colocar, na verdade, né? Qual o nome daquilo? O condicionador. E o condicionador todo mundo tem em casa. Porque todo mundo passa o condicionador do cabelo, na verdade, gente. Porque senão o cabelo fica uma bucha. Aí vocês vão começar a colocar maisena. Vão colocando de pouquinho em pouquinho, tá, gente? Não precisa ir colocando muito, não precisa ir colocando muito pra exagerar, não. Se vocês colocarem, olha, de pouquinho em pouquinho, isso vai ficar bem bonitinho. Se vocês colocarem logo em caminhão, que é melhor colocar pouca maisena, né? Pra depois acrescentar mais. Se colocar muito, não dá pra tirar. Vamos colocar o dedo. Ah, nossa bota de slime tá pronta, né? Mas tá tudo assim. Não tá legal nossa bota de slime, vocês concordam? Então, olha o que vocês vão fazer, gente. Vamos... Tentem... Depois que desbrudar tudo aqui do recipiente, como vocês podem ver, Vocês vão pegar, colocar um pouquinho de maisena na mão. Espalha. E vamos começar... A colocar... É... A nossa bota de slime na mão. Começar a misturar com a mão. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais pra cá. Aí vocês vão misturando, né, gente? Pois ainda tá com muita maisena. Será que vocês podem se perguntar? Porque eu me perguntei, quando eu fui pela minha primeira vez. Nossa, tá com muita maisena. Será que eu coloquei demais? Vocês vão mexer e mexer e mexer cada vez mais, tá, gente? Vamos mexer bem. E bastante. Sabe por que a gente tem que mexer? E aí, ela vai se acostumar com a mão de vocês. E a maisena vai caindo. Porque na minha mesa, murchando, ela tá de maisena. Que desde outras vezes que eu fiz. Gente, eu tô um pouquinho descabelada, né? Porque eu tava passeando com meus cachorros agora. Acabei de voltar da rua. Faz tempo que eu não gravo vídeos pra vocês, né? Então, resolvi gravar. Gente, olha aqui a minha. Aquela que eu tava mostrando no início do vídeo pra vocês. Eu vou tampar. Ela tá começando a endurecer, né, gente? Porque eu tô... Eu deixei ela nove minutos. Dez minutos. Sem tampar. Vou tampar aqui, tá, gente? E vamos voltar a mexer nessa. Olha a cor já como tá bonita. Se vocês mexerem e ela começasse a quebrar, como essa aqui, olha. Tá vendo? Porque ela deu errado. Eu tava gravando um outro vídeo antes de eu sair com o passeio. Ô, meu Deus, murcho, você tá todo manchado. Olha isso, gente. Ó. Tudo manchado. Aí não deu muito certo, porque eu fiz com muita pressa. Coloquei maisena, assim, taquei maisena. Pá, e pá. E tá corante. Vocês têm que fazer, gente, quando vocês estiverem com bastante tempo. E não tentem fazer com pouca maisena em casa, não. Então, sempre tenta fazer com bastante, quando você tiver bastante maisena, tá? Se você for fazer com pouca, não vai dar certo. Olha só nossa butter slime como está. Gente, como vocês sabem, né? Butter slime não é a mesma coisa que slime. Slime é mais gosmento. É tipo uma gosminha, né? Mas não é a mesma coisa. Mas olha só. Mas ainda dá pra esticar. Mas não tenta pegar e partir assim, que senão ela vai se quebrar. Gente, ela tem uma... Qual o nome da palavra mesmo? Ela parece que é um pouco água e maisena misturado. Ui, bateu um vento frio agora. Parece um pouco que é água e maisena misturado. Sabe por quê? Porque quando a gente aperta, ela tá dura. E quando a gente solta, ela amolece. Que nem água e maisena. É bem legal essa experiência. Tipo, vocês colocam... Quatro colheres... Deixa eu guardar aqui essa maisena. Tipo, quatro... Deixa eu mostrar aqui. Quatro colheres assim de maisena. Pra... Isso aqui de água. Aí, gente. Vai ficar bem legal também. E se vocês querem aprender a fazer vários tipos de... Outros, vários outros tipos de butter slime. Com farinha de trigo. Polvilho doce. Deixa aqui na descrição, tá bom, gente? Comentem aqui. O quê? Calma, espera. Vou pedir. Comentem aqui embaixo, tá, gente? Foi mal. E se vocês também querem aprender a fazer massinha mesmo. Comentem aqui também. Slimes normal. Sem ser butter slime. Também é bem legal. Mas existe dois tipos de fazer... Dois jeitos de fazer. Um com bórax. Mas eu não tenho bórax. Onde eu moro não vende bórax, né? Mas meu pai tá viajando. Então eu pedi pra ele comprar. Então, daqui a pouco, logo, logo vai chegar bórax aqui no canal. E também, sem bórax, com bicarbonato de sódio, que usa cola, água boricada. Gente, água boricada é a mesma coisa, né? Que água normal. Só que a água boricada é uma água mais limpa que a água normal. Então, se vocês não quiserem comprar na farmácia uma água boricada que custa R$3,50, R$2,50, tanto faz, vocês podem usar água mesmo, tá bom? E bicarbonato de sódio. Eu já disse cola, não sei, não lembro. Cola. Corante alimentício opcional. E... Gente, eu não lembro. Eu descabeço agora. Espuma de barbear ou creme. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Esses dias eu tava com minha amiga... Aqui. Tava com amigas minhas. E aí, a gente tava na farmácia e a gente tava comprando materiais pra fazer uma slime. Só que quando chegamos em casa... Na farmácia, não tinha espuma de barbear da Nivea, né? Porque... Não, creme de barbear da Nivea. Que esse sim dá certo. Eu já fiz com esse e deu certo. Então, o que a gente fez? A gente comprou um de uma marca que faz troços... Faz materiais escolares. A gente nem pensou. A gente foi lá, pegou e pagou R$8 nisso. Enquanto esse dá certo, também custa R$8. Espuma de barbear compra esse, tá? Custa R$8 e a espuma de barbear custa R$20 e poucos. E é a mesma coisa, tá, gente? Mas com espuma de barbear, fica uma slime fluffy. Então, fica mais gostosa. Com... Sem espuma de barbear, ou sem creme de barbear, fica uma slime... É, fica uma slime. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de ativar o sininho, que deve ficar aqui em cima, em algum lugar que eu ainda não descobri, tá bom, gente? Quando eu vou descobrir. Eu vou tentar descobrir. Então, até o próximo vídeo. Beijos!